Música Ai que momento prazeroso, começando o nosso vitrine do Artesanato na TV. Um beijo Brasil querido, pra todas vocês, todas e todos que escrevem lá no Facebook falando dos artesanatos que estão fazendo, as aulas que acompanham aqui no programa. Muito obrigada em meu nome, de toda a equipe que faz o vitrine do Artesanato na TV e das professoras e professores que se apresentam também. Duas aulas hoje, duas aulas. Já, já, Carmen Freire com a técnica do crochê endurecido, que é muito bacana, viu? É bem rentável com certeza. Aqui desse meu ladinho, Deise, Deise Costa. Aqui é um caminho de mesa? Isso é o caminho de mesa do girassol. Com a Ipanema? Com a Ipanema. Aqui também é Ipanema. Aí também, e aí é um pano de copa, não é batimão, não. É um pano de copa. Se você tirar ele daí, eu vou explicar pra você como ele é. Criatura! Pode tirar ele do ganchinho, tira ele do todo. Você tá brincando com a minha... Fica aqui, ganchinho. A Karen faz aqui uma produção, ela é de Anny, tão bonitinha. Olha aqui, gente. Ó, você tira ele. Ele é um pano de copa, ó. Ó. Mas quem sabe quando que eu vou usar isso? Bom, não é pano de prato. Eu nunca... Eu acho que eu não teria coragem de lavar. Lembra da história que eu fazia pano de prato? Lembro. Que eu levei pro homem, ele não queria. Foi isso. Meu marido levou tudo assim, ó. Tudo enroladinho de 10 em 10, ó. Tudo assim no ombro e foi levar pra ele. Ele não quis. Lembra que eu te contei? Lembro. Esse foi o primeiro pano de copa que eu fazia. Só que eu não fazia com barrado assim. Esse... Desculpa a pergunta indiscreta. Varia muito de cidade pra cidade, região pra região. Quanto você paga num pano de copa desse? Esse pano eles vão pagar de seis, cinco a seis reais. Cinco a seis. Mas se ela comprar por metro, sai mais barato. Depois de pronto, quanto vale? Olha, se você for colocar assim um valor, ele vale bem. Mas eu aconselho a vender um pouquinho mais barato pra vender sempre. Porque se você vender um paninho a 30 reais, lógico. Mas se ela tiver 10, no fim do ano, 10 pessoas pra darem, vai ficar muito caro. Eu acho que a 20 reais já tá muito bem vendido. Muito bem vendido. E isso é retalho, gente. É tudo retalho. Mas é uma coisa de louco, Madi. Tudo retalhinho. E olha, você vê, eu fiz o avental que nós vamos fazer igual, ó. É assim que tá? Eu botei direitinho? Isso assim mesmo. Porque aí, gente, olha que bacana. A régua, eu ponho lá pra você, querida. A régua Ipanema, ela forma essa ondinha. Depois tem a... Tudo aqui hoje é Ipanema. Não, essa aqui é a Copacabana. Essa é a Copacabana. Porque ela imita as calçadas de Copacabana no Rio de Janeiro, né? Lá é preto e branco, olha como fica bacana. Então, isso que é legal. Ó, no avental agora Ipanema. Olha quantas peças interessantes que dá pra gente fazer. Até os desenhos, quando você sobrepõe uma na outra. Como aqui você sobrepôs, no caso, a Copacabana. E pus a renda atrás, ó. Fiz a transparência. A rendinha. E hoje com mate. É esse avental aqui? Isso é um pano de copa. Uma vez eu já ensinei aqui o pano de copa, mas pra fazer um avental só com o barradinho. Ah, então aí você compra por metro, né? Isso, que é aquele ali, ó, aquele com girassol, ó. Ele é só o barradinho embaixo. Olha aqui, ó. E a bacana é que esse enxuga mesmo, né? Se a gente tá com o avental, não faz assim direto? Eu amo o avental. Não é assim? Todo mundo faz igual, né? Assim, a mãozinha, a esfregadinha. Eu amo o avental. E eu lembro, sabe o que me lembra o avental? A minha infância, a minha avó. Porque ela só vivia de avental. Depois, ela pegava a pontinha do avental e passava assim na boca, se ela experimentava alguma coisa. Então, isso me lembra, assim, muito a ela. Nossa, Deise, que cidade? Aqui em São Paulo mesmo, né? Porque a gente molha a barriga, né? Molha. E pra mim, tem que ter mesmo. Sem limpar a mão, né? Depois eu vou fazer um, que eu vou trazer um paninho. Isso aí molha um barril inteiro aí. Olha. O avental é muito simples. A gente vai... Agora eles vão mostrar o câmera. Olha. Não, não mostra não. Ele é bonito esse menino. Mostra ele sim. Claro que ele tá estufando a barriga pra frente, ó. Olha lá. Assim, ó. Voltou o barrigão pra frente. Você tá vendo? Olha lá. Sim, sim. Você vem nisso. É brincadeira? Vamos lá pra avental. Ele é muito simples. Nós vamos fazer isto, ó. E vamos cortar aqui, ó. Aqui você comprou de que... Você comprou esse tecido? Você comprou de metro? Não, já comprei ele pronto. Ele pronto? Desse tamanho? Ele já tem pronto. Ok. Ó. Olha, ela tá tirando no olhômetro. Não tem nem medida, é isso? Eu tenho uma avental. Você dobrou e cortou meia lua. E cortou meia lua. Ok. Perfeito, tá. Aí se você quiser aquele mais cavadinho, eu sempre gosto de cavar ele aqui em cima um pouquinho mais pro peitinho ficar mais estreitinho. Aqui tá o nosso avental, certo? Certo. Eu cortei ele, deixo ele de lado. Venho com a minha régua. Vamos desligar um pouquinho o ferro. Eu já passei o termocolante. O pessoal tem me impedido muito pra me explicar. Gente, o termocolante é muito simples. Você põe o direito da sua peça, do seu tecido, pra mesa. E põe o termocolante em cima e vai passando. Quer dizer, o termocolante no avesso do tecido. No avesso do tecido, sempre. Daí em casa, você vai ficar assim, passando ele os 15 segundos. Quando eu levo para o tecido, para o tecido que eu vou aplicar, eu deixo 20 segundos. Em cada pedacinho. Por quê? Porque a cola vai entrar bem no meu tecido e vai ficar firme. Nesse primeiro momento, você só faz uma prefixação. Só uma prefixação. Para que esse tecido, ao receber o termocolante, fique já com essa colinha. Com essa cola. Ela tem que ir para outro tecido. Ele tem que transferir do papel pra ele. Depois eu vou cortar e vou te mostrar. Ele tem que transferir. Então você tem que deixar um pouquinho mais. E vem escritinho este lado para cima. Então vocês não tem como arrar. Você vê, eu tenho um pedaço. Eu não tinha um pedaço lá, nem medi. Do jeito que eu tinha o pedacinho, eu vi que dá um pedaço da régua. Tá faltando um pouquinho, não tem problema. Porque o nosso tecido não é 50. O nosso avental não tem 50 centímetros certinho como a régua. Então, às vezes a pessoa, eu tenho um pedaço pequeno. Dá. Se você não tem um pedaço pra seguir ele todinho assim, você corta três tiras e faz com uma emendinha no canto. Não tem problema. Esse não vai ter emenda. Mas todos esses pedacinhos vocês guardam, porque a gente vai usar depois. Então dá pra gente aumentar usando a régua ou diminuir. Ou diminuir. Então é muito simples. Nós fizemos isso. Agora o que eu vou? Peraí que aqui minha caneta não riscou. E eu quero que vocês vejam ele bem riscadinho. Não precisa ter lápis especial como passar em meio pra mim. A caneta vocês têm que fazer com uma caneta fina. Por quê? Porque se eu riscar com uma caneta grossa, ele já não vai me sair certinho na minha régua. Porque eu vou ter uma espessura grande, uma marcação maior. Uma margem maior. Aí ó, eu venho aqui e eu faço, na minha régua, quando eu quero, eu faço uma marcação, porque quando eu quero que fique um biquinho melhor, aí eu faço uns pontinhos aqui, só pra mostrar aonde eu vou marcar, pra ficar do mesmo tantinho aqui, um dedinho aqui, um dedinho aqui. Ao invés de eu marcar um dedinho, eu marco aqui na... Você vê que aqui tem uns pinguinhos. Pega uma caneta, faça uns pinguinhos, só pra marcar. Porque esse daqui eu não preciso ser muito certinho, como é o... Quando a gente faz o caminho de mesa, né? O caminho de mesa a gente tem que ser assim. Enquanto você risca, minha amada, vamos lá falar do kit. Ei, beleza, esse kit vende como água, meu povo. Nossa, mãe do céu. Isso aqui é régua pro resto da vida. São as réguas de barragemça, desde costa. Bacana que vai junto com as réguas o DVD. Aí a pessoa fala, mas eu já sei usar. Tô careca de saber se sempre tem dúvida e sempre tem mais ideias e sugestões com a Deise, utilizando as réguas que fazem parte do kit. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Esse conjunto, a Deise, tem mais de 80 réguas. Inclusive, se vocês quiserem outros modelos também, quando entrarem no site vitrine do artesanato.com.br, levem outras réguas. São várias. Mas esse conjunto é praticamente campeão de vendas. Por que ele é um campeão de vendas? Porque a grande maioria das pessoas, quando olha os trabalhos da Deise com essas réguas, se apaixonam e compram. E aí, se a pessoa em casa tá fazendo pra vender, claro que uma passa pra outra e ele vai vendendo. E vai vendendo. Uma coisa aí impressionante. Então, vamos lá. Quais são as réguas? A Ipanema, que é a aula de hoje. Essa lindona. Todas elas têm 50 centímetros, né, amada? Todas. Ipanema. Ah, e agora se imagine andando lá no Rio de Janeiro, um fim de tarde bem gostoso. Copacabana, é o nome dessa régua. E um beijo pra vocês, os cariocas que nos assistem tanto. Tá até cantando a musiquinha? Qual música tá cantando? As câmeras cantando aqui junto. Aí você tá no Rio de Janeiro, você fala, ah, eu vou dar um mergulho no mar. Vem uma onda e batei em você. Aqui, ó, a surf. O surf tá em alta no Brasil, hein? Olha o menino aí, o Felipinho, que ganhou Medina. Você pode fazer com ondas, ó. Uma beleza. É a surf. E essa é a Laços da Vida. A Deise conseguiu reunir nesse kit quatro réguas que vão te dar um mundo de possibilidades. Cada trabalho mais lindo do que o outro. E tem preço hoje. Deixa eu ver aqui na minha ficha o preço. Riscaram o preço? Não. Cinco parcelas de R$ 39,90. É hoje. Cinco de R$ 39,90. Olha, tem presente. Estão muito mal acostumadas. Pra quem ligar e comprar, a gente manda. Um pano de copa já com uma aplicação de barrado pra você usar em casa. Ou uma peça que serve também como mostrualho pra você vender muito. 0800-380-2000. Ligação grátis pra todo o Brasil do fixo, tá, gente? Quem tá no celular, por favor, 0-OPERADORA-11-3382-2000. Ou compre pela vitrine do artesanato.com.br. O kit custa R$ 5,00 de R$ 39,90. Se você quiser levar outras réguas, aproveita o mesmo frete. E inclua também. Aí é um pouquinho a mais. Aproveita que hoje tá barato, né? É muito... Vale muito a pena. Você se imaginou no rio? Já. Ai, eu... Nossa, minha. Me vi lá. Vi até outra batendo. Ai. A gente vai dar sempre... Você cala um dia que bate assim. A gente vai dar sempre lá, porque nós vamos fazer demonstração em umas lojas lá. Ó, que eu cortei, ó. Conta o que você fez. Risquei aqui embaixo. Ó. Risquei aqui. Você veio por cima, né? Uma da outra, isso? É, daí eu pus aqui, mas só que, ó, quando eu risquei aqui, o que que eu fiz? Eu não risquei até embaixo, porque não vai precisar. Então, eu só risquei pra vocês verem aqui, pedacinho. Porque aqui, se eu riscar e eu vou cortar, não precisa riscar. Então, risquei ele todo aqui. Onde eu vou fazer essa volta. Então, agora nós vamos cortar. E você vê que é muito fácil. E a gente pode aproveitar todos esses pedacinhos, sabe, Cláudia? Sabe o que é bacana? Ela já ensinou na vitrine. Esse pedacinho que ela tá tirando, vai dar outro barradinho. Vai dar outro barradinho. Eu posso pôr em cima, no peito do avental. É, também. Exatamente. E a gente... Nós fizemos camisetas muito bonitas também. Com a régua. Com todas as nossas réguas, vocês podem fazer tudo. Não tem assim, eu ponho em jeans. Uma amiga falou pra mim, aí eu pus... Eu fui fazer uma feira, ela falou pra mim, sabe o que eu fiz? Eu pus numa camiseta que tava apertada pra mim. Então, eu pus nas costas e ela ficou maior. A outra falou, eu coloquei aqui. E fiz tudo transparência. Ah, ela ganhou tecido aumentando com a régua. Então, o pessoal vai criando, né, Cláudia? No jeans, você colocou aonde? Eu já coloquei em calça. Mas o tamanho todo, a régua? Eu medi, coloquei aqui na lateral, eu fiz ela um pouquinho menor, diminui ela, né, risquei menor, coloquei toda aqui, casei a máquina, porque daí você tem que caseir a máquina pra ficar mais firme, né? E ficou bonito, porque daí eu pus um outro tecido por baixo, pra ela poder aderir bem. É sua? Não. Fiz uma mãozinha. Então, ela aderiu na calça, no tecido que eu pus a faixa, que a costureira pôs aqui, e nela, então serviu. E eu estou pensando em fazer um macacão que eu tenho, que não me serve mais. É uma forma de você aumentar, né? É, é, pra aumentar. Não é toda roupa que vem com uma margem de costura pra você poder aumentar, né? E ela fez, ela mostrou, ficou muito bonito. Qual régua você utilizou? Essa daqui. Essa? A Ipanema? Porque nessas partes que tem que aumentar, ela é melhor porque ela te dá mais tecido, né? Então fica melhor. Olha, é isso que a gente fala. Vou até colocar aqui na bancada. Ó, aqui, você já tem, a Deise já me ensinou isso. Essas extremidades, você pode colocar nos paninhos ou até numa toalha, ó. Tudo, ó. Você pode usar. Claro, você vai parar, né? É. É isso, Deise? Não, não se perde, né? A gente usa tudo, todas elas. Todos os pedacinhos, é que nem termocolante. Gente, eu não faço, né? Mas eu explico pro pessoal que tem que fazer. Arruma um vidro. Todo pedacinho de termocolante que você for tirando, você guarda. Pode ser um pedacinho, um micro. Porque uma hora você vai precisar de uma folhinha, você tem ele sem ter que pegar de uma peça maior. Então aqui nós cortamos ela. Eu vou ter que cortar mais quando eu pôr no avental, tá? Então, normalmente, a gente utiliza tecidos que aguentem a temperatura do ferro, né? Elevada. Se eu quisesse aqui, ó, riscar assim, eu teria, no meio, eu já teria um jogo americano. E não perderia. Certo? É, dá, acho que, olha, eu tô vendo aqui de pertinho, mas acho que no monitor dá leitura, né? É. Ó. Um jogo americano. Eu já teria um jogo americano, ó, se eu riscasse aqui. Então, quando eu tirasse esse meio aqui, já me sairia um jogo americano. Então, pra você ver que nas nossas réguas você não perde nada. E todas elas você faz várias réguas. Nós temos uma régua que você faz oito barrados. Qual delas? É a zigue-zague. A zigue-zague? Nossa, a zigue-zague. Olha, aproveitem que hoje o kit tá custando 5 de R$ 39,90, põe uma zigue-zague junto. Nossa. Quando você escolhe ligar na central, fala, quanto vai sair se eu acrescentar a zigue-zague? Pouca coisa vai acrescentar. Pouca coisa. E vocês não vão se arrepender, porque a régua faz... Inclua, então, a zigue-zague. Já paga o mesmo frete, não vai ir. Já paga um frete só, né? Porque o frete é pelo volume, né? É. Que a gente paga. É. Mas o que uma régua, quanto que ela vai aumentar? Não. É melhor pôr num kit só do que você ter que depois ligar pra pedir só a zigue-zague. E vai pedir, vai querer, porque ela faz coisas muito bonitas. Não, a zigue-zague... Cadê aquela toalhinha, Karen? Acho que a... Ah, não tá no zigue... Não tá mini zigue-zague na toalhinha? Não. Eu acho que sim. Lá não tá. Foi na outra vez que eu trouxe. Ah, mas ele é uma gracinha. É todo zigue-zaguezinho mesmo. Então, fica um trabalho bonito e vocês... E isso, você vê, você fez um, você deu pra uma amiga, eu sempre falo isso, sabe? Eu sei que é cansativo, mas tem muita gente nova assistindo, né? Você vai fazer pra uma amiga, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não vendo. Mas a amiga da sua amiga vai querer, você vai ter que vender, né? E como a gente usa pano de copa, né? Usa. Meninas, não rente. É uma coisa que todo mundo usa, todo mundo quer. Sempre tem um pano bonito pra pôr em cima do fogão, né? Sim. Aí, meio pendurado na cozinha, não dá pra pôr em cima do fogão. Não fica bonito? Não. Não fica bonito? Fica lindo. Você vai casar, Karen? Pano de copa, peça a rodo no seu chá de cozinha. Vamos ter que dar pano de prato. Ah, tá com vergonha de aparecer, Karen. Ai, que linda. Isso é popular, o Brasil todo te conhece já. E tem que conhecer mais. Isso. Ah, ela não passou batom, é isso? Ah, é porque ela não passou batom. Mas pega ela despercebida, né, meninos? Não deixa ela perceber. Não deixa ela perceber. Olha, os câmeras não têm mais vergonha de vocês, não têm mais vergonha de nada, né? Tô cara de pau, já. Ele é tímido. Ó, aqui já me sairia, ó, um jogo americano, se eu tivesse cortado aqui, ou se eu quiser. Então, você recortou essa parte pro avental. Aí, aqui é um joguinho americano. Eu posso fazer um joguinho americano. Que régua inteligente, mulher. E você vê que bonito, aquele pano de copa com o avental. Daí, o que eu faço? Eu pego um tecido sem o termocolante, faço, costuro ele, né? Costuro ali, faço um saquinho e ponho o meu paninho de prato e o meu avental dentro. Não é um presente bonito? Eu ia adorar. Você ia adorar ganhar. Todo mundo, é útil. É super útil. Todo mundo. Até os meninos pra levar pras mães deles. É verdade, é muito útil, né? E bonito, né? Ó, todo mundo. Eu trouxe esse, mas eu vou fazer uma outra tonalidade pra vocês verem também como é bonito. Eu já trouxe cortado também, ó. Que lindo, Deise. Pra gente ficar com os aventais diferentes, ó. Vamos fazer em outra tonalidade. Nossa, é um verde com rosa. Ficou tão bonito. Um verde com um pouco de azul. Que lindo, mulher. Né? Ó. O que que eu faço no meu avental agora? Eu pego a minha tesoura e desmancho toda essa barrinha. Viu como é fácil desmanchar a barrinha? Opa! Ó. Porque se eu fosse fazer ele no tecido normal, eu iria cortar um pouquinho maior. Mas eu tenho esse pedacinho, é o suficiente pra mim casear o meu avental. E eu posso casear ali na máquina, porque se eu não tiver muita gente... Ah, minha máquina não caseia. Faça o zigue-zague. Não tem problema. Não é porque eu acho que você... A sua máquina não caseia. Sou obrigada a fazer isso se eu vier com o ferro por cima aqui? Agora eu vou pôr o ferro por cima. Mas eu tenho que casear. Tem que casear. A Deise sempre fala isso aqui, ó. Ó. Ó o caseadinho dele aqui. Casear não... Você tem que casear. Porque se você casear a máquina, a mão, ele vai ficar bonito. Mas eu acho que você vai usar muito mais se você casear ele a mão, a máquina. A máquina. Né? Porque o aventalzinho você vai usar muito mais. Então, ó. Eu pus ele aqui, eu abro a minha barrinha. Todinha. Eu vou virar ela pra cá pra gente abrir melhor. Deixa eu ligar o meu ferro. Se você já tiver ele com 50, não precisa, tá? Esse é porque às vezes a gente tem um pano de prato guardado lá e você não usou. Então você pode fazer. Ou às vezes surge um presente, né? Às vezes tem um presente inesperado. Então, ó. É o suficiente pra você pôr aqui. Agora aqui, o que eu faço? Vamos tirar o... O termocolante. O termocolante, ó. Olha como tira. Só demora quando eu não rasvo direito. Ó. Ó lá, gente. Ele tem que passar... A cola do papel tem que passar pro tecido. Ele fica com esse brilho, ó. Ele tem que passar pro tecido. Lá também eu tiro o pedacinho, certo? Que nem eu fiz aqui. Olha. Descosturo lá. E embaixo não precisa, né? Embaixo não precisa porque eu vou cortar, ó. Fiz isto. Passo o ferro, fixo ele aqui e vou passar. Agora sim se dá fixação. Agora é a fixação e você tem que ficar um pouquinho mais. Por quê? O pessoal pergunta, Deise, esse seu termocolante é o definitivo? É definitivo. Eu não aconselho não costurar. Eu deixei de molho no alvejante, deixei no sabão em pó e num outro produto, não saí. Mas eu vou lavar ele constantemente. E ele não vai sair, mas com o tempo ele vai começar a desfiar. E eu acho que o acabamento pra você vender é outro acabamento quando se faz um trabalho à mão, né? Então eu aconselho a casear ele porque ele fica muito mais bonito. Ok. Ó, tá aí aqui. Nós vamos cortar aqui, ó. E vamos casear ele todinho. E aqui dá até pra aproveitar um charlinho, ó. Aí o que eu faço? Quando eu tenho isso, eu pego, quando sobra isso, eu faço isto, ó. Eu guardo. Tenzi, você não existe. Nem que a gente quisesse inventar novamente você. Não tem nem clone seu, nem pensar. Ó. Olha essa mulher, gente. Eu tenho um coraçãozinho, se eu quiser pôr. E é super fácil de fazer. Você não quer ir pra casa das pessoas, não? Ai, eu tô precisando, viu? Pra descansar um pouco. Barbaridade! Mas ela vai pelo DVD. Enquanto você tá passando com o ferro, aí temperatura quente também, né? Quente. Só que antes, aquela prefixação são uns 12 segundos. Agora é 20, mais ou menos, com ele paradinho, assim, né? Primeiro é 15, aí depois é 20. 15, depois 20. Olha, a Deise vai até você. A Deise viaja no Brasil inteiro, porque essas réguas fazem muito sucesso. E não só no Brasil. Tem mulheres que assistem hoje pela internet, principalmente em Portugal, que fala a mesma língua. Eu acho que é uma expressão de... Não é? E até tem uma moça dos Estados Unidos, que é uma brasileira, morando lá. A mulherada fica louca, gente. Isso aqui vende igual a água. Os trabalhos que você faz com as réguas da Deise. Então, ela vai até vocês no DVD, que foi gravado com o maior carinho desse mundo. Com várias diquinhas, explicando novamente o manuseio do termocolante. Você tá conhecendo esse produto hoje? Tem gente que já conhece há tempos. Quem tá conhecendo, aqui ela tira todas as dúvidas. Olha aqui as aulas, ó. Utilizando todas as réguas. Na frente, tá até melhor a visualização. Então, vamos lá. Vamos lembrar quais são as réguas que fazem parte do kit. As mais vendidas. Ela tem mais de 80. Todas vendem muito bem. Mas aqui esse kit, não sei o que aconteceu, que caiu no gosto geral. Sabe igual a moda, quando todas as mulheres usam o mesmo tipo de blusa, que cai no gosto geral, é esse kit da vitrine do artesanato. As réguas são a Ipanema, a Copacabana, a Surf, maravilhosa também. Você pode fazer toalhinhas barradas de uma toalha grande. Você pode utilizar... É uma toalha de lavabo, você utiliza só uma ondinha. Vai aumentar o tamanho da toalha? A Cláudia, minha toalha é maior ainda. Você pega e vai aumentando com a régua. Aqui te dá várias possibilidades pra você trabalhar numa superfície menor e numa maior. E a Laços da Vida. A Laços da Vida, a gente até fala muito, eu e a Deise, pra você colocar no seu lençol, naquela vida do lençol. Às vezes tem em casa um lençolzinho que já não tá mais usando um branquinho ou outra cor, sei lá. Coloca o Laços bem aonde você dorme, do lado do maridão. Ou se for um quarto do filho solteiro, coloca só um Laços pra filha, né? Apesar que os homens também gostam de lacinhos. Não fica bonitinho? É, já não. Coloca na fronha. Ó, eu tô aqui inventando. Imagina você em casa. Hoje, cinco parcelas de R$ 39,90. Cinco de R$ 39,90. E ainda recebe de presente esse pano de cópia que já vem com aplicação de um barrado. Que é uma forma, é um carinho pra você. É uma forma, ao mesmo tempo, de você ter um mostruário em casa, ok? 0800-380-2000 pra você ligar e comprar. Quem está no celular, 0 operadora 11-3382-2000. E você pode comprar também pelo nosso site. Aproveite e peça outras réguas aproveitando o preço. De R$ 5,39,90 você vai aumentar pouca coisa a mais. Inclua nesse kit que vale muito a pena a régua Zig Zag. Anota aí, Zig Zag pergunta na central. Quanto vai me custar? A Cláudia falou que é R$ 5,39,90. Se eu incluir a Zig Zag, tem ele em estoque, né? Cadê a Gi? Deve ter, né? Bastante. Acaba rápido. Eu quero a Zig Zag. Inclua, vale a pena. É www.vitrinedoartesanato.com.br Diga! E aqui, olha. Se quiser por o barrado, é só você colocar o barrado aqui embaixo, né? Ou você embute. Eu não embuti porque eu quis fazer isso, ó. Eu quis que ele ficasse assim. Você veio com o bordado de inglês. Eu vim com o bordado inglês atrás. Casei pegando ele e depois eu levantei aqui e casei essa parte. Então você vê, você não gasta tanto e você tem uma peça bonita. Aqui então você veio com ferro, 20 segundos em cada parte. 20 segundos em cada parte. Eu fui fazendo assim. Aí você caseia primeiro ou recorte? Casei. Não. Aí eu vou na máquina, casei. Casei. Se quiser casear a mão também, depois que eu caseio, se eu for casear a mão, eu vou cortando e caseando, cortando e caseando. Depois eu passo termolina em todos eles. Se eu for na máquina, eu primeiro caseio todo, depois passo a termolina. Tem que passar a termolina? Tem, por quê? Porque esse tecido, o tecido é uma trama assim, né? Então quando você passa, ele só passa naquelas primeiras tramas. Então vai sempre ficar uma partezinha que ele vai desfiar. Se você, porque não tem termocolante que aguente, que passe em todas as fibras do pano de copa. Ele passa no pano, no tecido estampadinho, por quê? Porque ele é mais fino. Aqui já é um tecido mais grosso. Então precisa passar a termolina, porque você tem uma fixação melhor. E a termolina passa somente aqui, atrás não? Eu passo atrás. Você passa atrás também, né? Eu passo atrás, passo toda assim onde eu costurei. Depois eu venho com um pouquinho com o pincel e passo aqui assim. Não no tecido branco, no tecido estampado, só no branco. Que nem aqui, ó. Eu venho e passo aqui, ó. Só pegando na linha, no pano branco. E passo aqui atrás também, só pegando no pano branco e na linha. Aí eu deixo secar. Secou? O que eu faço? Eu venho com o meu ferro, coloco um paninho. Se eu tiver, se eu casear ele com linha de seda, eu coloco um paninho. Ou o próprio papel que eu tirei do termocolante, eu ponho aqui em cima e passo. Fixa mais a termolina e não queima a linha que é de seda. Ah, entendi. Mas isso a termolina já seca? Já seca. Eu só faço isso quando eu quero... Quantas horas ela demora? Ah, na minha cidade vai muito rápido, né? Ela é muito quente, né? Na praia. Mas, assim, umas duas horas. E se eu não passar a termolina e só fizer o caseado na máquina ou a mão... Vai desfiar. Vai desfiar. O pano branco vai desfiar. Tem que passar. Tem que passar. Mas não agora, depois de pronto. Não. Depois que eu fiz tudo, ó. Tá aqui, ó. Faz em conta que eu já fui na máquina e já caseei. Já caseou. Tá caseado. Venho com o meu pincelzinho lá, ó. Tudo termolina aqui, ó. Aqui, passando mais... Pegando o estampado e o branco? Não, pegando só na costura do estampado. Na costura. Só na costura. Passando tudo assim aqui e do avesso. Se eu quiser acelerar, o que eu faço? Eu pego aquele papel ou um paninho fino, ponho aqui em cima e acelero. E só... Então, a última coisa que eu vou fazer é recortar o branco. É recortar o branco. O recorte é a última coisa. Se eu quiser acelerar pra... Casear, termolina, ferro e cortar. Não supor, eu tenho... Me encomendaram a vental pra daqui duas horas. Não vai secar tão rápido. Eu venho aqui, passei tudo, eu venho com ferro e ó. Vou fazendo e o ferro vai secando ele. Mas se não, você deixa ele secar normalmente. Com papel de proteção. E aí, só porque a gente falou que éramos rápidas. Você viu? Quanto tempo que nós estamos no ar, você viu? Como a gente engana todo mundo, que coisa horrível. E ela já fica fazendo assim. E aí, olha que bonitico. Olha, gente. Vou cozinhar pra vocês. O que vocês querem que eu faça? Linguinha. Linguinha, linguiça, eu vou fazer ali na greve. Feijoada, né? Pizza. Pizza, uma feijoada. Olha, aí aqui também você colocou tecido com termo-colante? Não. Aí eu cortei uma tira. E nós logo vamos trazer essa régua também, que já corta a tira certinha. É uma tira que você já corta ela direto. Aí fica a cor do freguês. Adorei a aula de hoje. Espetacular. Ai, o cabelinho. Ai, o cabelinho. Desmanchou? Não. O joias que fez, tá bom? Tá bom. Deise, mega, hiper obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, meu irmão. Olha, adorei. Obrigada. Deise, em cinco minutos eu ensino. Ó, ó. É que nós temos mais papo que duas viúvas. Não, mas você explicou, era papo de aula. Muito obrigada, linda. Obrigada, meu amor. Obrigada, meu Deus.